Olá amigos corretores de imóveis e João Pessoa, está chegando o grande momento, dias 2 e 3 de abril, nós temos um encontro aí no primeiro fórum regional do mercado imobiliário da Paraíba. Eu sou Jex do Piauí, juntamente com Guilherme Machado do Espírito Santo, Gustavo Zanotto de São Paulo e o nosso amigo aí de João Pessoa, Ivan Correia. Essa é uma excelente oportunidade para que você descubra quais são as ferramentas e competências para você ter muito mais sucesso nas suas vendas. Como anda a sua comunicação? Que habilidades e ferramentas você precisa aprender para melhorar a sua fala, a sua comunicação, através da PNL, que é a Programação Neurolinguística? É sobre isso que eu irei falar. Quer ter resultados melhores, mais eficientes e eficazes? Então participe do primeiro fórum, que vai acontecer dias 2 e 3 de abril, aí em João Pessoa. Faça a sua inscrição porque são vagas limitadas. Conto com você, um abração do Jex e até lá. Tchau, tchau!